Muito bem, hoje a gente vai falar sobre a história da física, é mais um vídeo que eu vou abordar o tema cientificismo versus ciência E vou citar um autor aqui que é um tanto indigesto, principalmente para cientificistas, que é o Wolfgang Schmidt Justamente porque é um autor que é aceitável pelo lábio de Carvalho, então fica toda essa celeuma aí Eu não estou aqui para defender nem a nem dele, certo? Existem posições que não se prendem a uma dualidade, então por favor, não caia no falso dilema de achar que você tem que defender um lado ou outro Como se só existissem dois lados, isso é ridículo, não existem dois lados Então a obra do Wolfgang Schmidt, que é uma obra muito interessante chamada Ciência e Mito Ele vai trabalhar essa ideia e, na verdade eu não terminei esse livro ainda, mas já posso falar aqui um pouquinho do primeiro capítulo, certo? Porque é justamente onde ele trata dessa crítica que ele faz à ciência, citando nada mais e nada menos do que o Thomas Kuhn, certo? Em relação à ideia de paradigma Então eu vou traçar um pouquinho das ideias do Wolfgang Schmidt aqui Não é extensivo e não é exaustivo Porém, é simplesmente um impulso para que você vá e lê o livro dele Mas não só isso, que também você tenha um olhar crítico também à obra do Wolfgang Schmidt Vá achando que só porque o cara é contra determinados postulados cientificistas Você agora vai ter que aceitar tudo o que ele diz Ler a coisa com um olhar crítico, mas também com uma mente um pouco aberta Para compreender efetivamente o que o professor está dizendo e assimilar as ideias Só que eu não vou ficar só aqui nesse vídeo falando do Wolfgang Schmidt Eu vou também dar um panorama geral da física Principalmente em relação ao paradigma Porque, para quem não sabe, o Wolfgang Schmidt trata três paradigmas específicos Que estão degringolando, que estão em frangalho, segundo ele Na ciência moderna, na ciência contemporânea, aliás E eu vou trabalhar aqui o primeiro paradigma, que é o paradigma da física clássica Com a obra do Abagnano, que ele vai trazer o geralzão Para a gente entender essa parte Então vamos lá Segundo o Wolfgang Schmidt, a ciência atual Ela é um antimito, certo? Porém, ela mesmo mítica Ela representa esse antimito O que pode parecer uma contradição Mas não é Porque o Wolfgang Schmidt vai dizer que existem mitos e mitos Se ele admite um mito autêntico E ele, enfim, dá esse predicado ao mito Ele está concordando também, inevitavelmente, indiretamente falando Que é um mito inautêntico Um mito que não é verdadeiro, certo? Bom, esse seria o caso da ciência que tenta acabar Do cientificismo, melhor Que tenta acabar com o mito como se o mito representasse mentira Quando, na verdade, o mito Repito aquilo que já falei em outros vídeos O mito, ele não é apofântico Não é uma questão de ser verdadeiro ou falso O mito tem um caráter valorativo Que tem a ver, de certo modo, com ética Com simbologia Com questões relativas a isso Isso do ponto de vista estotérico Eu não estou falando necessariamente do ponto de vista Do perennialismo que o Wolfgang Schmidt segue Ou, eu não sei também até que ponto ele segue o perennialismo Mas eu sei que existe um elemento ali forte Nessa visão de mundo, isso eu sei Bom, então ele está dizendo que a ciência atual é antimito Bom, deixa eu só colocar aqui Que está tendo algumas interrupções Beleza E aí ele estabelece Uma distinção nesse sentido De mitos verdadeiros E mitos inautênticos Na verdade, a ciência, como um mito inautêntico Ela acaba, muitas vezes Ocultando os seus hiatos e anomalias Porque ela também é um grupo esotérico E se ela é um grupo esotérico Com S, tem a sua própria linguagem Tem a sua cosmologia, sua visão de mundo Sua metafísica Tudo isso demonstra que ela tem um mito também Em que apoia-se Certo? Que é um mito materialista Embora a ciência tenha Essa linguagem Que se diz extremamente crítica e imparcial Na vida real ela não é assim Não é assim Então nesse ponto eu tenho que concordar com o Wolfgang Smith Desculpa Muitas declarações que são dadas na ciência Escondem os hiatos que há nessas declarações E as anomalias que também podem surgir em relação à teoria E aí eu me volto aqui Mais à crítica do Thomas Kuhn do que a do Wolfgang Smith Porque o Thomas Kuhn é o cara Que escreve a obra famosa dele Escreve outras obras Mas essa daqui relativa às estruturas das revoluções científicas É o mais conhecido Onde ele diz que a ciência tem suas fases Levemos em consideração que o Thomas Kuhn está simplesmente Tentando trazer uma certa pausibilidade Na sua visão histórica e filosófica A respeito da ciência E ele está identificando esses traços aqui Que não são necessariamente uma regra inalienável Ou uma regra da natureza Por aí vai Certo? Então na medida das relações humanas Em vista de se falar a respeito das evoluções científicas Ele identifica esses traços aqui inconfundíveis Primeiro Estabelecimento de um paradigma Segundo A formação de uma ciência normal E o que é uma ciência normal? Eu já falei Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto Para quem não sabe Vai lá e assiste Dá para você ter uma ideia muito interessante Sobre essa obra E se você quiser ler a obra Melhor ainda Ciência normal É aquela que admitiu um paradigma Um modelo Um padrão Bom Em terceiro lugar Após isso No decorrer do tempo Haveria crise Ou seja O paradigma Ele foi admitido inicialmente Como uma aposta Certo? E na medida que é uma aposta É uma aposta de que ele trará previsões E que Mediante isso Eu tenho que jogar esse jogo de linguagem Desses paradigmas Como diria Wittgenstein Que tanto influenciou E digo aqui O segundo Wittgenstein Que também influenciou O Thomas Kuhn Nessa abordagem Só que havendo uma crise No paradigma Por conta de sua insuficiência De responder De trazer previsões A respeito Da realidade da natureza Ocorre um quarto evento A ciência extraordinária O que é O mover de uma competição Com novos paradigmas Bom O paradigma atual Ele é problemático O paradigma atual Ele representa E por ser problemático Por ter anomalias Que são inegáveis O que ele representa Ele representa O mito Simples assim Porque primeiro Ele tem hiatos Segundo Existe um limbo Entre aquilo que a ciência diz E aquilo que a natureza Apresenta A realidade Fora de nós Apresenta Poderíamos dizer Em terceiro lugar A ciência não responde Tudo que há Na realidade Então Bom Ela preenche Esses hiatos Essas lacunas Esses gaps Com Imaginação Que possa ser crítica Essa imaginação Sim Porque segue Uma determinada lógica Mas É uma lógica Baseada naquilo Que a ciência qual sabe Falta-lhe elementos Ora Essa não é a crítica Que se faz A física aristotélica Faltava-lhe elementos Embora ela fosse elegante Simples Faltava-lhe Os elementos Para nós também falta isso Meu Deus do céu Né Bom Aí o que você tem aqui O momento da revolução Como o quinto fator Apontado Pelo Thomas Kuhl Há uma revolução E por conta disso Uma substituição De paradigmas Isso implica Que eu devo Admitir por exemplo A ideia de terra plana Porque Ah O paradigma padrão Como diz o povo Gens 20 O paradigma atual É do Do heliocentrismo Copernicanismo Apesar que ele Ele não fala Que é o heliocentrismo Propriamente dito Porque quem hoje Na ciência Admite Que o sol É o centro do universo Então Ele privilegia O conceito De mito verdadeiro Aqui a gente Saiu agora Do Thomas Kuhl Está indo Para o Wolfgang Esse vídeo Ele admite O conceito De um mito verdadeiro Não sei se vocês Lembram Mas eu fiz um vídeo Sobre Não deu muito acesso Infelizmente Mas são dois autores Que eu tenho Com Com muita gratidão Assim Pelas obras Que eu li deles E por Por serem Extremamente inspiradores Que são O Tolkien e o Céss Lúves Esses dois autores Para mim São Os caras assim São admiráveis Os caras que eu olho E falo Pô, eu quero ser igual A esses caras Realmente Eles escreveram Obras extraordinárias Eles admitiam Essa ideia De mito Verdadeiro Aí você vai perguntar Para mim Então quer dizer Que Tolkien e Céss Lúves Eram Vinculados A alguma ideia No sentido Perenialista Bom, no sentido De uma verdade De uma noção De uma Nas palavras Do Céss Lúves Por exemplo De que há Uma Lei moral Nesse sentido Uma verdade Que não pode ser Relativizada Inclusive Muitos autores Falam Daquilo que eu já citei Aqui Do ponto de vista Protestante De uma verdade Absoluta A ver De Francis Schaeffer Vantil E vários outros autores Isso é admissível E se parece Se você for Fazer uma análise Aqui Entre autores Protestantes E autores Perenialistas Você logo vai perceber Que o perenialismo Eles são contra Os protestantes Principalmente Porque eles acreditam Que a partir da modernidade A partir do século XVI Ocorreu ali Uma certa Um grande declínio Bom, século XVI É o século Da reforma protestante Reforma protestante Que para eles Teria sido Um divisor De águas Porque estaria Renegando A tradição E a gente sabe Que o movimento Perenialista Não é a minha ideia Explicar isso agora Mas pelo que eu entendi Até o presente momento Ele se refere A uma defesa Das tradições Das civilizações Todas elas Fazendo uma adaptação Referente a isso Bom, a questão É extremamente complexa Só que aí O que eu estou Querendo traçar aqui É a ideia De que tanto Uma ala Que se verifica Como um protestantismo Voltado A minimizar A diferença Desses pavimentos Ou seja De fato E valor Que você percebe Na modernidade E que é muito Bem explicado Pelo Schaefer Na obra A morte da razão Porque eu já fiz Um vídeo Falando É a mesma coisa Que você encontra Quando você Vê um René Guenon Da vida Fazendo uma crítica Ao mundo Ocidental Dizendo que o mundo Ocidental Está em frangalhos Por conta justamente Dessa modernidade Do relativismo E por aí vai Quando você pega Um autor Como o Alexander Dugin Ele também faz Uma crítica similar Vai nesse sentido Aí Uma crítica ao ocidente Ou seja Está se perdendo Algo muito importante Que se vê Naquilo que nós chamamos De mito verdadeiro E usar esses dois Personagens Famosos De um lado Você tem o Tolkien Que era católico Do outro lado Você tem o Lewis Que era protestante No caso O americano Demonstra exatamente Que os dois Eles têm Uma busca Eles valoram Essa ideia De que nós temos Que admitir Uma necessidade Não podemos admitir Um mundo meramente Vinculado A esse relativismo Que não considera Uma estrutura Que o mantenha Na medida que você Tome relativismo Não como Algo que sucumbe A qualquer tipo De realidade Ou verdade Ou melhor dizendo Algo que esteja Sobre qualquer Verdade Que a verdade Enfim não existiria Mas sim Que seja A representação Da complexidade O relativo É relativo Porque é complexo E é complexo Justamente porque Aponta Para um caráter De necessidade Eu vou explicar isso Depois Quando a gente falar Sobre O panorama geral Aqui da história Da física Nesse mesmo vídeo Tá bom E aí o que acontece O Wolfgang Schmidt Ele é influenciado Por Ananda Komaraswami Eu não sei se eu pronunciei Certo esse nome Mas enfim Que também tinha Esse legado Vinculado Às tradições E aquilo que é Perene Ok Bom Ele conceituava A natureza E a função Dos mitos autênticos Segundo Komaraswami O mito Extrapola A doutrina Certo Isso aí Tá deflagrado Já no primeiro capítulo Da obra Do autor Wolfgang Schmidt Então assim Como uma coisa Original Extrapola A sua representação Artística Assim também O mito Extrapola As doutrinas Que querem Se chegar a ele Isso implica Em um aval A tradição católica Ao protestantismo Proibar Não Isso implica A valoração Do mito Como um todo Porque a ideia Aqui é que o todo É que vale E aí fica a questão Para o perenalista Bom Você no final das contas Vai ter que decidir Se você é perenalista Ou se você é católico Embora Eles abarquem Uma noção geral De mitos distintos Mas eles fazem isso Justamente por esse conceito Aqui Certo Ou seja De que o mito Extrapola a doutrina Ora Se o mito Extrapola a doutrina É qualquer doutrina Embora se diga Sã doutrina Mas a ideia Não é essa Segundo Claro A concepção De Ananda Ou Maraswami Certo É o que eu estou entendendo aqui Se alguém quiser contestar Por favor Escreva aí nos comentários Bom Isso implica Que o mito Nunca será Obsoleto Certo Não será obsoleto Porque é absoluto Porque a função Doutrina Ela seria De nos levar Para dentro Do mito Autêntico Só que aí ele aponta Ele faz uma Uma alegorização Moisés não entrou Na terra prometida E assim também Nós somos guiados Pelas doutrinas Mais puras Baseadas na tradição Acabamos por não entrar Na Essência Digamos assim Do mito E por aí vai Bom Certas doutrinas Porém Subvertem isso Dirá Wolfgang Schmidt Criam seus próprios paradigmas E aí ele vai falar Nesse primeiro capítulo É interessante Que nessa obra Você já tem Um resumo De cada capítulo Então Se você é bem preguiçoso Você já pode ler isso aí Para ter uma noção Da obra do livro Mas leio Eu estou terminando Já esse livro E depois faço comentário Dos outros capítulos O que ele vai dizer Aqui é o seguinte Dos paradigmas Dos mitos modernos Ele fala de três Que poderíamos dizer São inautênticos O primeiro mito É o newtoniano É o paradigma Mecanicista Certo Que esse que eu vou me ater mais Nesse vídeo aqui Para explicar Como isso acabou sendo Vamos colocar assim Modificado Esse paradigma De Newton Acabou Perdendo A sua passagem No tempo Que basicamente Já se findou Acho que a maioria Das pessoas Que hoje entendem Sobre a história Da ciência Vão concordar Com essa abordagem Justamente por conta Da física relativista Da física Da física Dos campos Da mecânica Quântica E por aí vai Houve um abalo No paradigma Newtoniano Fato Isso aí já No início Do século XX Agora quando se fala Dos outros dois paradigmas Aí o bicho pega Porque ele está colocando Porque ele está colocando aqui Que também dois paradigmas Que são aceitos Na verdade são mitos O darwinista E o copernicano De Darwin É o paradigma Da seleção natural Hoje eu Praticamente nenhum biólogo Questiona a existência De uma seleção Da ideia Do conceito Tão simples Até De seleção natural Mas ele confronta Essa ideia Com o conceito De design inteligente Ele cita aqui O Bensky E outros autores Que Eu inclusive já fiz um vídeo Falando sobre o Michael Birre O seu conceito De complexidade redutível E é notório Uma coisa interessante Que eu vou trabalhar Já no final Deste vídeo aqui Falando sobre sistemas complexos O estudo De sistemas complexos Que redundam Num enfraquecimento Da ideia reducionista Que de certo modo Está vinculada ao mecanicismo E daí se a gente pensa Poxa Esse conceito De design inteligente É algo a se pensar Bom Mas não necessariamente Está vinculado ali De qualquer maneira A ideia de Emergencialidade Ou até mesmo De teorias relativas A complexidade Dos sistemas Vamos abordar Isso no final E outro paradigma Copernicano No sentido De um princípio Copernicano Que é o que é Confrontado Pelo geocentrismo De um lado Você tem Copernico Com ele o centrismo Do outro lado Você tem o geocentrismo Certo? Bom O que acontece aqui? Tem uma passagem Na obra Já no primeiro capítulo Que é o que estou abordando Aqui nesse vídeo Onde o Smith Ele fala Exatamente o seguinte Abre aspas aqui pra ele Nem toda doutrina É sagrada E que ateus E iconoclastas Tem seus próprios mitos E agora Já mencionando Essa ideia Essa crítica Que é feita Ao darwinismo E ao copernico Ou ao princípio Copernicano Não necessariamente A ideia De que o sol Sergente Porque ninguém acredita nisso Você já percebe Uma grande Dificuldade De admissão Bom Porque por mais Que o darwinismo A teoria de Darwin Seja problemática Do ponto de vista Filosófico Ele até coloca É tautológica Hoje é plenamente Admitida Só que ao mesmo tempo Ela não está Isenta das Anomalias Ou seja Dos problemas Que aparecem Não foram respondidos ainda É complicado isso aqui A crítica é válida Mas ao mesmo tempo Você percebe Que obviamente Wolfgang Smith Ele tem uma tendência Não estou dizendo Que ele está sendo Extremamente inicioso Já que ele também Lembremos Físico de formação Matemático de formação Na verdade O que a gente pode Considerar aqui É uma crítica Em vista de choque de ideias E não de uma aceitação Passiva Às ideias do autor Tanto é verdade Que alguns Que preconizam A terra plana Admitem Wolfgang Smith Como uma voz Dissonante da ciência Atual Para dar valor Às suas ideias Espúrias Que não são Teorias E que se faz Até uma confusão Entre hipótese e teoria A hipótese Da terra plana É extremamente Fraquíssima Eu diria Fraquíssima Pode chorar à vontade Você que acredita Nessa história Não tem como defender isso Agora O que é colocado em xeque Aqui pelo Wolfgang Smith É a questão Do planeta terra Na ideia De que pode ser Que tudo esteja girando Em redor do planeta E que não seja o planeta No caso a terra Girando ao redor do sol É muito complicado Admitir essa ideia Mas enfim Ele dá as razões dele aqui E para quem estuda Efetivamente A física Que trabalha com equações Eu não trabalho com isso Estou falando aqui Do ponto de vista histórico Filosófico Então estou trabalhando Mais com conceitos E não com Colocar na massa Das experimentações Da física teórica Matemática As suas equações Mas é aquilo Lembrando de novo Não estou usando De argumento de autoridade Estou dizendo que o cara Ele também conhece Esses conceitos Que você Físico teórico Conhece Bom Mas agora vamos fugir Um pouco dessas polêmicas E vamos nos voltar aqui A esse panorama geral Da física Que podemos traçar Baseado em três conceitos Fundamentais Então agora eu vou falar Da física que está lá Em Aristóteles Até a moderna Traçando uma síntese Um resumão Disso aí Para que você tenha Uma noção Da história Da cor Porque se não tiver essa noção Fica difícil você admitir Por exemplo As ideias do Thomas Kuhn E da crítica que ele faz Assim Então olha só A gente pode admitir Três conceitos Que foram formulados aqui Na síntese Do filósofo Nicola Bagnano Era um existencialista Mas não por isso Claro Existencialista Ao modo dele Mas não Ele não era um existencialista Do tipo Existência Heidegariana Ou Existencialismo De Sartre Que no caso De Sartre É poeril O existencialismo Do Bagnano É todo próprio Mas ele tem Uma honestidade intelectual Assim Mínima Para podermos admitir Essas ideias Embora se veja aqui E acolá Alguma tendência E ele diz Olha Teoria do movimento Previsão observável E ordem necessária Melhor Vamos colocar na ordem aqui Primeiro Em via da filosofia clássica Em via de Aristóteles Teoria do movimento Segundo Ordem necessária Em via Da física clássica Por favor Não confunda aqui Filosofia clássica Com física clássica São coisas diferentes Porque a física clássica A gente está falando de Newton basicamente Da formação que houve Naquele período De revolução científica Com Copérnico Galileu Enfim Até chegar a nível Por outro lado Você tem enfim Previsão observável Baseada agora Na ciência Do século XX Vamos então A essas observações Eu já fiz um vídeo Falando sobre a física De Aristóteles Bem resumidamente Mas um pouco mais Exaustivo do que falarei aqui Mas basicamente Em Aristóteles A física Ela era A teoria do movimento Então você pode Por exemplo Tomar a ideia De quatro tipos De movimentos diferenciais Você tem o Substancial O qualitativo E o quantitativo Aí você fala Ah mas são três No são quatro Calma Porque o substancial Ele trabalha com geração E corrupção O qualitativo Com mudança E o quantitativo Com aumento Ou diminuição Certo Então você tem Por exemplo O movimento de translação Que é do alto Segundo Aristóteles Do alto para o centro Do mundo Ou Do centro para o alto Ou então Em torno do centro Ou até mesmo O movimento circular Certo Que Em caso do movimento circular Seria incorruptível E no caso No caso do movimento Que é do alto Para o centro Do mundo Do centro para o alto Ou em torno Do centro Seria no caso aqui Corruptível De cima para baixo De baixo para cima Corruptível Justamente porque é sublunar O conceito de Aristóteles De supra E sublunar É justamente esse Supralunar São movimentos circulares Incorruptíveis Sublunar São movimentos Que tendem A corrupção E aí você tem Os quatro elementos Vinculados A esses movimentos Sublunares E esses quatro elementos Para quem não sabe Pelo amor de Deus Tinha que saber já Porque isso aqui É muito forte Na antiguidade Fogo, ar, água, terra O fogo e o ar Representam Algo que tende para cima Água e terra Algo que tende Para baixo Isso aí é respectivo Por quê? Porque o fogo Tende mais do que o ar Porque a água Tende menos do que a terra Para baixo E o fogo mais para o alto Todo elemento Move-se para a sua esfera Se não for impedido Então se o fogo Não é impedido Ele se move para a sua esfera Que está além Do ar E o ar para o ar E a água Para baixo Só que a terra Muito mais Porque a terra em si Ela é mais densa Então Aristóteles Não está necessariamente Dando importância A terra como centro Do universo No sentido Cristão da coisa Ele está simplesmente Dizendo que a terra É densa E por ser mais densa Ela está embaixo Inevidavelmente E ela está no centro Dessa relação Da visão de mundo Aristotélica A terra é o centro Do mundo Por ser mais densa E essa doutrina Superou As doutrinas Do atomismo Epicurista E do panteísmo Estoico Isso aqui em tempos De helenismo Em tempos de apogeu Do domínio grego Com Alexandre Magni Da divisão Dos seus quatro generais Após a sua morte Por aí vai Surgem aí várias Filosofias Que abrangem o império E aí Dentre elas Você tem o epicurismo E o estoicismo Que se destacaram bastante E da visão epicurista Admite-se Leucipo E Demócrito Da visão estoicista Admite-se O logos Emanentista Que cai também De certo modo Em uma visão Panteística Da coisa Só que Essas visões Elas eram muito especulativas Eu estou falando Em relação à física Então se admitiu mais O aristotelismo Por ele ser simples E elegante Só que aí O Aristóteles Ele foi Meio que abandonado Na verdade Foi bastante questionado Tem um vídeo também Que eu falo Sobre a revolução científica Tá certo que é um vídeo Meio antigo Não é lá essas coisas Mas ajuda a entender Um pouquinho da questão Onde Aristóteles Acaba tendo As convicções aristotélicas São abaladas Como todo mundo já sabe Pelos autores famosos Kepler, Galileu Copérnico Antes Isso tudo na Renascença No caso do Leonardo da Vinci Do Copérnico Depois você tem a progressão Com Kepler Galileu E baseado E baseado Enfim Numa revolução Moderna Da ciência moderna E é a partir disso Que enfim Surge o conceito De uma física De ordem necessária Porque até o momento A gente está falando aqui De física Como teoria do movimento Agora estou falando De física Como ordem necessária Bom Isso aqui é relativo A ciência moderna E é até irônico Porque essa questão De física Como ordem necessária Ela começa exatamente Com a defesa Da necessidade Em relação Ao estudo da física Pelos aristotélicos Da Renascença Olha só que coisa E aí é enfatizado A ideia de ordem natural Eles enfatizam isso Só que aí você também tem Os platônicos Neoplatônicos Renascentistas Que tem aí já O seu ideal De matematizar A ordem natural E aí tem aqueles conceitos Que levam inclusive A concepções Relativos a Gnosticismo Magia Claro que isso é um Gnosticismo Muito posterior Aquele que se viu Lá no primeiro século No segundo No terceiro Aqui já é uma concepção Mágica do mundo Mas ao mesmo tempo Muito próxima Da matematização Da natureza E por fim Você tem aqui também Um conceito Deixa eu só ver um negócio Você tem também Um Um desejo Na verdade De nominar a natureza Mediante essa ideia Se podemos Matematizar o mundo E Leonardo da Vinci O verá Conforme Francis Schaefer Que a matematização Fala das partes E não do todo E que haveria a necessidade De juntar o todo Com as partes E que nisso ele vê Diferença de certo modo Que a gente vai Isso vai desembocar Na divisão fato-valor Depois E que ele vê Que há necessidade De uma união Quer dizer Isso é percebido Pelo Leonardo da Vinci Ele não consegue Fazer essa união E é exatamente Essa crítica Que todos esses caras Estão fazendo Quanto ao mundo ocidental E seu relativismo Enfim Mas a ideia é Vamos dominar a natureza Por conta Na matematização Da previsibilidade Da mecanicidade E por que não dizer Do ponto de vista Platônico-renascentista Da magia Isso aqui é muito forte Nesse período Pra quem não sabe E acha que a ciência É pura e isenta Olha só a ciência Vinculada aqui A prescrições Até mesmo mágicas Bom Em Galileu O conceito de natureza É de ordem objetiva Escrita em caracteres Matemáticos Ele admite essa ideia Há portanto Necessidade Certo Concordando aqui Com os aristotélicos Do renascentismo Só que aí É que é o ponto Que ele vai negar Aristóteles Destituído De finalidade De teleologia Bom Poderíamos dizer aqui Também se nega De certo modo A ontologia E aí o que acontece A ciência De Galileu Enfatiza Enfim O experimento Isso não começa Com Galileu Tem outros autores Inclusive Se não me engano Autores árabes Que já enfatizavam A ideia De experimento Na ciência Bom Isso se fortalece Com esses pensadores Galileu Com esses Bacon Depois E por aí vai Também um conceito Muito forte De harmonia Que era fundamental Para Kepler Que achava Que a harmonia Era a base Efetiva da ciência Da natureza Então surge O Messias Entre aspas Brincadeiras Estou falando De Newton Isaac Newton E nele A tarefa Da física Passa a ser A descrição Da ordem Natural Porque Segundo ele A natureza Fala por si mesma Essa é a ideia De certo modo Do Francis Bacon Então Diferente de Aristóteles Que envia De certa Descrição Ele queria explicar Os porquês das coisas Aí fica a questão Aristóteles fazia Descrição Mesmo Será Bom É claro que não No ponto de vista De uma descrição Newtoniana Óbvio Que não Mas Na medida que ele Vê o fogo E o ar E ele admite Que essas coisas Tendem para cima E que a água E a terra Tendem para baixo Do ponto de vista De uma gravidade Aristotélica O conceito de gravidade Em Aristóteles Mais pesado Ou mais leve Ele está De certo modo Fazendo uma descrição Óbvio Ele está vendo aqui Ele está falando Está reportando isso A uma explicação Das causas E aí entra o conceito De quatro causas Aristotéricas Onde ele fala Dos porquês Então A infância de Aristóteles Realmente De fato Não é descritiva Mas ele também usa De processo descritivo Só que ele é Muito mais explicativo É a busca das causas E isso você não vê Em Newton Newton nega Exatamente esse ponto Certo E depois Os iluministas E positivistas Eles seguiram Na esteira de Newton Vidi Delambert Que trabalha De certo modo Desconseguindo o iluminismo E no caso do positivismo O Conte O Conte Basicamente Segue na esteira De Newton Aliás O positivismo A gente pode falar aqui Sobre isso Todos os fenômenos Eles são submetidos Às leis naturais Invariáveis E aí Há uma ênfase Nas leis Da natureza Em detrimento Das causas Não se preocupavam Mais com as causas Primárias Ou finais Ou com a essência Das coisas Nesse ponto aqui Acabou isso Agora a preocupação Era em entender As leis da natureza E as suas conexões As leis são expressões Da ordem necessária Da natureza Então admite-se A ordem necessária Obviamente Porque esse é o mote Da ideia Newtoniana E se vê Portanto No positivismo Eles queriam Enfim Descrever A natureza Em sua ordem Ao invés de Explicar A natureza Em suas causas Eis aqui Meus caros A diferença Craça Entre ciência moderna E ciência Aristotérica Que lembremos Se baseava No caso de Aristóteles No movimento A partir de Newton Descrição Passa a opor-se A explicações Dos porquês De suas causas Outros irão Contestar De certo modo Isso Dizendo que Podemos admitir Claro Explicações também Na ciência moderna Só que apenas A que determina Uma relação Entre dois ou mais Fenômenos Baseada em uma lei Então de certo modo Ainda está na perspectiva Da descrição Que é o reconhecimento De conexões De novo Repito aqui Necessárias Só que essas conexões Têm intermediário A conexão Entre Partículas A gente vai ver Que vai gerar Uma certa crise Mas antes disso Ganha A forma E progressão A ordem natural A crença Na experimentação E a verificação Empírica De tais conexões A ideia De um progressismo Linear Por conta Desse otimismo De se entender As leis da natureza E de vê-la Como causalidade Necessária E portanto Ordem Necessária Isso aqui Vai desembocar Em deísmo Eu já explico E aí É o que eu tinha dito Não é à toa Que a maioria Dos cientistas Que aderiram A ciência moderna Galileu Não deixou De acreditar em Deus Milton Inclusive Eram pensadores Catológicos Certo Fez muitos comentários Nesse sentido Até mais do que Em uma só física Muitos deles Enfim Eram deístas Eram deístas Outros poderiam Manifestar uma pesquisa Um pouco mais Panteísta Panteísta Que é diferente De panteísta Enfim Mas eles tinham Uma carga ainda Muito forte De conceitos Religiosos até Por conta de Identificar na natureza Ordem E essa ordem É o que fez com que Se privilegiasse A busca de uma explicação Na ciência A ordem na natureza É que imprimiu Na mentalidade do homem De que Poxa O mundo faz sentido E se faz sentido Vamos estudá-lo Certo E aí eles Traziam em seu Bojo O conceito De um demiurgo Universal Um arquiteto Do universo Por que você acha Que a maçonaria Teve tanto sucesso Em seu empreendimento Não era só porque Era uma organização Eficiente Mas também Porque tinha Essa Impressão Que Newton Estabeleceu Na ciência moderna No mundo moderno Essa impressão Ela varreu Toda a Europa Você vê Inclusive isso Até mesmo em Kant Em vários filósofos A ideia de um mundo Mecanicista Carlos E aí é Que surge a crença Em previsões Infalíveis Certo Se você pega Isso aí É uma crença Que existiu Até as primeiras Décadas Do século XX Não podemos prever Infalivelmente Os acontecimentos Do mundo Onde a onda do mar Vai bater Onde o vento Vai soprar Quando vai acontecer Um terremoto A gente pode prever Tudo isso aí E tem gente Que ainda acredita nisso Não estudou direito Não dá pra saber Quando vai acontecer Um tsunami Infelizmente O século XX Acabou De certo modo Claro que A física pode mudar De novo Se ela teve Uma mudança Tão radical No século XX Ela pode ter Uma outra mudança Muito radical No século XXI Isso é totalmente Possível Claro Mas até o presente Momento Voltar para o mecanicismo Parece que é uma coisa Meio difícil De acontecer Surge então Esse conceito Na ciência moderna Mecanicismo Descrição visual Certo Descrição visual Do curso Dos fenômenos Visualização essa Baseada em experimentação Além De imagens visuais Representando estruturas Efetivas Dos fenômenos Por meio De partículas Em movimento E essa Inclusive Essa pretensão Abriu As portas Para se deflagrar A fraqueza Do próprio Mecanicismo Que é curioso A própria ciência Reputou a si mesmo Pelo menos Essa é a ideia Da ciência É ter uma certa Autocicidade O próprio Wolfgang Schmidt Admite isso Na ciência Pelo mesmo tempo Que ela cria grupos Que são Cabeçaduras Como Thomas Kuhn Fala isso As vezes é preciso A gente esperar Uma geração inteira Morrer Para enfim Admitir As anomalias E acabar Com os preconceitos Que nasceram Naquela geração De cientistas Que se entregaram Ao homem A espécie humana Ela é muito Vinculada A seus próprios hábitos E você Vencer esses hábitos É muito difícil Então as vezes É preciso que uma geração inteira Morra literalmente Com o tempo Claro Ninguém faz terminar nada Mas que com o tempo Ela vai se desfalecendo Para uma nova geração Com a cabeça mais fresca E vir E ir admitindo Determinados conceitos Que enfim Fazem jus à realidade E por aí vai A ciência tem dessas coisas também Então por isso que Wolfgang Schmidt fala Que do paradigma Se admite um mito Um mito inautêntico Bom Mas o que acontece aqui É que Esse conceito de descrição Visual Ele foi abalado Pela própria ciência Porque aí surge A ideia de campo Na física relativista Campos como algo Que a gente poderia dizer Que intervinha Entre os corpos De certo modo Ou se interpõe Entre os corpos E na física quântica Tem aquele conceito Da dualidade Da partícula Que ela pode Aparecer como onda Ou como partícula Aí você já tem Um abalo geral Na ideia de descrição Visualizante Que aí Você tem praticamente Uma renúncia Completa Desse ideal De descritividade Da natureza Porque aí você Sequer está vendo O átomo Você não está vendo Com o seu microscópio Qualquer partícula Você está simplesmente Fazendo milações Medições Matematizações Daquilo E aí surge Então enfim A nova faceta De como a gente vai entender A partir do século XX A física Dado esse descalabro Da física moderna Lembrando que Newton não foi necessariamente Não é a refutação Que foi feita em relação a Newton É simplesmente Que a física aleatoriana Não explica todas as coisas Essa que é a questão Que é abordada aqui Ela não explica tudo Mas ela tem sim O poder de previsibilidade Dentro daquilo que A gente tem de como Seus próprios limites Isso é importante enfatizar Não é que o Newton Ou que a física aleatoriana Acabou Ninguém mais Admite as leções Dadas por ele A física neutroniana O próprio Volpe Fala isso Ela foi muito Ela teve muito sucesso Justamente porque Ela tem potencial De previsão Sim Certo Mas Como ficamos sabendo No século XX Limitada Então a ideia de previsão Observável Começou a ganhar força Em 1930 Mas que Enfim É uma ideia Que já tinha sido batida Ali Na física clássica Você vê isso Em Francis Bacon Então você já tinha Essa concepção De que precisamos Dominar a natureza Conte admitiu isso Ironicamente Já que Bacon Era protestante E Conte Era um sujeito Que admitia Esse historicismo De que Existem momentos históricos E que a gente passa Da filosofia Da religião Para filosofia Para a ciência positiva Que é Momento Do auge Do conhecimento E por aí vai Bom Só que agora A luz da crise Da causalidade Rigorosa E é essa a crise Que está acontecendo No século XX A gente Começa a entender O que representaria Enfim Esse conceito De previsão Observável E a sua importância Que já existia Na física clássica Mas que agora Ganhará o status De maior ênfase Em relação A ideia de Descritividade Hertz Em 1894 Já falava Sobre Resolver Um problema Da previsibilidade Da natureza Porque se nós Pudermos prever O que vai acontecer Por exemplo Previsão do tempo Seria extraordinário Saber o que acontecerá No dia 21 de março De 2050 Por exemplo Sei lá Se pudéssemos Ter esse poder De previsão Evitaríamos Muitas catástrofes Saberíamos Cara Muita coisa Poderia acontecer De certo modo Existem algumas promessas Relativas a isso Na computação quântica Onde agora Você vai trabalhar A ciência computacional Como acontece na realidade Na sua esfera quântica E nesse sentido Você vai ter um poder De previsibilidade maior Certo Mas ainda são promessas Existem aí Os protótipos da IBM Que são assustadores Diga-se de passagem Mas Tem esse poder De processamento Muito maior E o que acontece Conforme o declínio Da descritividade Da natureza A ideia de previsão Ela foi ganhando força E foi isso que aumentou O poder de ação E de transformação Na física Porque de certo modo A física estava estagnada Ao ponto dos caras Acreditarem No começo do século XX Que tem só os pormenores Na física Que precisam ser tratados E aí a gente acabou A gente já vai ter a teoria De tudo Aí o negócio foi Mano Declinando Caindo Até o ponto De porra E não sabe mais nada Não sabemos de mais nada A pretensão do homem É um negócio extraordinário Eu não canso De ver o quanto as pessoas Têm certeza de tudo Na vida E muitas vezes Elas são abaladas Inclusive os grandes paradigmas Os grandes mitos Por isso que A crítica do Wolfgang Smith Ela é válida Você tem por exemplo Olha só O princípio de complementaridade De Born Em 1927 Que marca O abandono definitivo Da pretensão da física Como ordem necessária Como causalidade rígida O princípio É mais ou menos assim Você tem a descrição Do espaço temporal De um lado E você tem a conexão Causal rigorosa Em processos individuais E o que o Born Vai dizer É que não dá Para você reconhecer Essas duas coisas Simultaneamente Simplesmente Basicamente isso Ou seja A cadeia de causa E efeito Ela só poderia ser verificada Se o universo inteiro Fosse considerado Como um sistema único Porém Se fosse assim A gente ficaria Apenas com os esquemas matemáticos Que podem trabalhar Essa ideia A questão da física teórica Vamos trabalhar Conceitos universais Matematizando as coisas A física teórica Ela calcula resultados Que possam ser comparados Com a experimentação Não podendo fazer Descrição satisfatória De todo o desenvolvimento Do fenômeno Tá Então a física Deixa de ser A imagem da natureza Nas palavras de Heisenberg Isso aqui Deixa de ser a imagem Da natureza E passa a ser a imagem Da nossa relação Com a natureza Bom Com isso A gente já tem um panorama Mais ou menos traçado Sinteticamente traçado Claro que Tem várias lacunas Aqui essa síntese Porque poxa É só uma hora de vídeo Mas dá pra ter uma noção Da problemática Que surge Por conta Dessas ideias E quando você fala De Reducionismo Bom A primeira coisa Que a gente tem que entender É o seguinte Tem correlação óbvia Com mecanicismo Determinismo Enfim O reducionismo Ele significa uma teoria Que trabalha com a ideia De reduzir um sistema A fenômenos mais simples Em vista De entendê-los Para compreender Um sistema como um todo Certo Então você reduz Os fenômenos A uma simplicidade Cada vez maior Para enfim Compreender o sistema Como um todo Só que como diz A complexidade redutível De Michael Birri Que admite O design inteligente E tudo mais Se você tirar Uma pequena parte Do sistema Você mata o sistema Não é possível Víde o entendimento Dessas teorias Presumir Como vai funcionar Um sistema completo Olhando apenas Para uma parte Simplesmente porque O todo É maior do que A soma Que o constitui E que nos leva A ideia De que quando a gente Passa de um reino Para o outro Do inorgânico Para o orgânico Por exemplo Ele vai ter regras Completamente distintas A cada mudança De reino De domínio Vai haver regras Muito diferentes Esse que é o ponto E regras Essas que não Seriam possível Deduzir Olhando apenas Para um pedaço Do sistema Então quer dizer São coisas que você Não pode deduzir Apenas Mediante uma parte Da coisa Ou a soma Das partes Essas regras Só surgem Quando você tem O fenômeno Da junção Dessas partes Já agindo É muito Muito interessante Esse ponto Apesar que em relação A sistemas complexos E emergencialidade Alguns criticam isso Principalmente aqueles Que agora Admite Vide O próprio Wolfgang Schmidt Uma compreensão Da física Quântica Mediante uma Vinculação Para a metafísica Clássica Certo E que é uma junção Parece que De certo modo Inusitada Mas que No esquema teórico Combina bem Quando você Por exemplo Usa os conceitos Que nos referimos Em Aristóteles Como ato e potência Para se pensar O mundo quântico Como possibilidade E atualização Certo Isso é bem interessante E faz Pelo menos a meu ver Todo o sentido E é uma das defesas Do próprio Wolfgang Schmidt Então ele coloca Meio que fazendo Uma Um apontamento Sobre esse ponto De vista De que Você não pode admitir Necessariamente Que o menos Produza o mais É que quando você Pensa Em matéria Você necessariamente Tem que pensar Também em forma A forma E aí Isso aí é puramente Metafísica Platônica Mas muito mais Aristotélica Porque a essência Está nas coisas Não no impero Então essa essência É uma forma E essa forma É inteligível Ou seja A matéria Possui Portanto Inteligibilidade Para que Ela se atualize Para ela se atualizar Enfim É necessário Essa inteligibilidade Aliás Tem um Vídeo que eu deixei Logo abaixo Do meu Aqui para vocês Tem o acesso A um tradutor Da obra Do Wolfgang Schmidt Aqui no Brasil Que é o Conhecidíssimo Professor Rafael de Paola Que ele vai poder Falar muito mais Sobre isso Do que Eu estou expondo Aqui Certo Porque ele é Conhecedor Além de ser físico Ele é conhecedor Grandemente Da obra Do citado Wolfgang Schmidt Que foi traduzido Por ele Aqui no Brasil Algumas obras Do autor Então é isso Gente Vocês estão vendo Que a coisa É complicadíssima E combina Do ponto de vista Da metafísica Com a ideia De uma matéria Que quando o homem Ele se volta A fazer sua investigação Apenas do conteúdo Da matéria Ele vai chegar Ao ponto Onde em vez De achar cada vez Maior complexidade E portanto Ordem Ele na verdade Na medida Que ele Se aprofunda Nesse subterrâneo Investigativo O que ele encontra É mais desordem É uma certa Indeterminação Inclusive caótica Mas isso Como diz O Wolfgang Schmidt É a matéria Certo Não é a forma Da coisa Quando você pensa Na matéria Você logo Homogeneiza O mundo Tudo é homogêneo Porque tudo Em última instância É feita Dos mesmos Produtos É que a gente pode Colocar assim Enfim Só que é aquela coisa Beleza A gente pode homogeneizar Tudo Mas vai ter uma hora Que a gente vai precisar Também fazer uma Diferenciação Porque eu bem sei Que entre mim E sei lá Uma laranja Há distinções Muito claras Inclusive E por que existem Essas distinções Por conta da Inteligibilidade Que há nisto É a forma Em relação a matéria Na teoria Principalmente Aristotélica Certo É muita coisa A se dizer sobre isso Sabe É um tema Extremamente complexo E deixo com vocês Então O interesse Em buscar saber mais Desse assunto E porventura Farei outros vídeos Conforme eu ir lendo Mais obras Sobre o tema Vamos Vamos Até mais E aí E aí Tete